Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui pro vlog de 101, você já escutou a palavra do Raid Shadow Legends aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Não esqueçam que hoje tem live stream lá na twitch.tv barra Koja Gamer. E se você tá aqui porque talvez você tenha se confundido com o Shadowlands do World of Warcraft, não, não tem nada a ver. Mas se você gosta de mim, fica aí e escuta o que eu tenho pra falar, é muito importante. Primeira coisa que eu queria ressaltar, embora esse vídeo exatamente não tenha sido patrocinado pela Plarineon Games, ele tem uma promoção paga aqui e é isso que eu vou explicar pra vocês e vou falar. Quero ajuda, acho que esse vlog foi pra isso. Há uns dias atrás, eu vi dentro do meu Stream Labs, que pra quem não sabe quando você faz live, você escolhe ser do Stream Labs ou do Stream Elements, e tem os dois, são mecanismos pra aparecer alertas na live, fazer esse tipo de coisa. E o Stream Labs, ele está com um novo recurso dele, promocional, onde empresas podem entrar em contato com você e pedir pra você fazer ações promocionais dos jogos dela. E aí pra mim, apareceu a promoção do Raid Shadow Legends, que é esse jogo que tá passando aqui do lado, pra vocês verem aqui do lado, que é um gacha, eu já explico mais sobre ele, e eu não queria fazer porque já é um jogo que eu jogo, já fiz aqui no canal, já fiz um monte de coisa. E aí eu conversei com o pessoal da Livestream, porque você tem algumas metas a serem batidas pra você receber um xingling, 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 dinheiro. Até por isso, tá? E esse é o vídeo, quando tem uma promoção paga, esse tipo de coisa. E aí o pessoal da Live falou, não, vamos que a gente ajuda. E aí eu entrei, eu vi que você precisa fazer algumas metas, algumas coisas, mas resumidamente, como é que funciona? Tem um link de afiliado, que é o link que tá aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá na terceira linha daqui, do descrito. Você clicando nesse link, baixando o browser do jogo, ele tem um aplicativo para o PC. Fazendo todo o tutorial e se cadastrando, confirmando o seu e-mail, eu vou batendo metas. Então, a primeira meta eram 10 pessoas, eu bati. A segunda meta são mais 10 pessoas, eu ainda não bati. Eu tô com 9 pessoas. A terceira meta são 15 pessoas, a quarta meta são mais 15 pessoas, e a última meta são mais 20 pessoas, no total de 70 pessoas baixarem e conhecerem o game. Essa campanha é de conhecimento do game, para as pessoas conhecerem, divulgação do game, e que elas baixem o jogo no PC, não é no celular, embora ele seja um jogo de celular. Eu nem acredito que eu vou chegar nas 70 pessoas, mas o máximo de pessoas que eu consegui já é muito bom, para eu mostrar que eu fiz campanhas e tiveram respostas positivas. E o mais importante, meu carro quebrou ontem, deu um problema. E se eu conseguir fazer parte desse evento, eu pago parte do carro. O que me ajuda demais. Tudo bem que demora 30 dias para eu receber o dinheiro, mas eu já consigo pagar, porque eu sei que eu vou receber. Então, me ajudaria muito, se você pudesse me auxiliar, conhecer o jogo, você não precisa ficar jogando. Então, de novo, o que precisa fazer? Tem um link aqui embaixo, de afiliado, você clica neste link, que é da campanha, ele vai te levar para um site. Nesse site, você baixa o launcher deles, e aí você vai colocar para instalar. Às vezes o launcher dá um probleminha, você precisa dar Ctrl Alt Del, finalizar, são duas tarefas que ficam no gerenciador de tarefas, e abrir de novo ele, e ele termina a instalação, esse tipo de coisa. Talvez no final da instalação, ele possa dar um problema de ficar pending o jogo da instalação, é a mesma coisa. Ou vai dar um problema para fazer o download, ou vai dar um problema na instalação, ou você vai ser sortudo e não vai acontecer nada. Aí o jogo vai começar, ele vai pedir seu nome para você, e um e-mail, é só colocar o nome e-mail, se você quiser já se vincular ao Google, ou se vincular a qualquer outra conta, pode ser que ele já reconhece o e-mail e você não precisa verificar, e fazer o tutorial. O tutorial, juro por Deus, é cinco minutos mesmo. Esse não está mentindo o jogo, é cinco minutos mesmo. E isso só vale para contas novas. Ah, e hoje eu já jogo o Raid Shadow Legends, por causa do seu outro vídeo que você fez, que é esse vídeo que está passando aqui do lado. Posso baixar? Não, aí eu acho que não vai contar. Se você quiser tentar, eu agradeço. E aí, eu gostaria de chegar a, sei lá, mais algumas pessoas aí, me ajudaria demais. Se eu conseguisse terminar hoje mais dez pessoas e fazer mais quinze pessoas, porque eles mostram as metas, o quanto eu posso ganhar. Eu não posso revelar o dinheiro, mas eu posso dizer. Se a primeira meta que eu já bati, eu bater a segunda e bater a terceira, eu praticamente tenho 50% do valor do carro pago. Me ajudaria demais. O carro saiu mais barato que um Playstation 5, mas muito mais caro, ou mais caro que um Playstation 4. Também não posso falar o valor para vocês não entenderem. Para você que se interessou, para você que quer saber, Raid Shadow Legends, ele é um jogo gacha, ao qual você tem unidades que você summona por shards, por cristais, que são cristais verdes, azuis, roxos e laranjas, ou amarelos. E cada um desses cristais tem uma chance de sair o personagem épico, lendário, esse tipo de coisa. Jokojo, ele é um jogo pay to win? Na verdade, ele é um jogo, eu brinco, que ele é pay to otário. Por quê? Como o jogo é em dólar, só que se você logar pelo celular, você consegue pagar em reais, de qualquer maneira o jogo é muito caro. Então, para você comprar qualquer coisinha no jogo, é no mínimo 37 reais. Então, ele é muito caro. Eu não acho que compensa você comprar para você tirar personagens, porque você tem uma gama lá de mais de 100 personagens. Você comprar shard para você tirar um personagem, para ainda ser aquele personagem específico, que tem a chance de tantos por cento para sair o personagem, é você ficar gastando dinheiro à toa e nem sempre sair o personagem que você quer. Ou seja, quase nunca sair o personagem que você quer. Então, eu acho que não vale a pena você gastar dinheiro comprando shards para você abrir personagens. O que vale a pena, se você quiser gastar dinheiro porque você gostou, você é uma pessoa compulsória, você precisa gastar dinheiro com isso, e eu não ganho nada por você gastar dinheiro, e eu só ganho para você baixar, instalar e jogar o tutorial, é você comprar gemas. Dentro do jogo tem gemas, que são as gemas vermelhas ou os rubis. E esses rubis, eles são o dinheiro do jogo. E com ele, você consegue fazer tudo praticamente dentro do jogo. Comprar mais energia para continuar jogando, comprar XP para você ganhar mais experiência para a sua conta subir, você consegue comprar shard para você comprar, dropar personagens, você consegue comprar novas poções para você fazer mais arena. E ele é um jogo muito parecido com o Sanseia e com o Summon Wars. É a mesma ideia desse tipo de gacha, tá? Para vocês entenderem. Então, assim, se você puder me ajudar, eu fico muito agradecido, porque olha como o universo é bom para mim, pelo menos para mim foi muito bom. Meu carro quebrou, eu fiz a promoção, já bati a primeira meta graças ao pessoal que está indo nas lives, já batemos 10 pessoas. E a segunda meta já está com 9 pessoas, ou seja, eu preciso de mais uma pessoa para bater a segunda meta. E eu gostaria de chegar até a terceira meta, que aí são um total de 35 pessoas que eu coloquei no jogo. De 70, que é o máximo. Eu vou ficar streamando durante uma semana, essa promoção, essa campanha vai durar uma semana. Eu ainda tenho mais 6 dias, 2 horas e 46 minutos no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 23 do 10 ao meio de 44. Então, se vocês puderem ajudar, eu fico muito grato. Lembrando que não é obrigação de ninguém, né? Se você já auxilia, já sou membro, já sou subscriber da Twitch, não se preocupa. É mais uma forma de você me auxiliar, é mais uma forma de eu melhorar meu portfólio quando eu for apresentar para alguém. Eu já fiz campanha para o Raid Shadow Legends, eu consegui colocar tantas pessoas no jogo, eu tenho um nível de engajamento bom, minha comunidade é fantástica. Então, isso vale para depois eu ter números para mostrar para possíveis pessoas que queiram fechar algum tipo de contrato de divulgação em cima de jogo, em cima de alguma coisa desse gênero. É isso. Então, vocês já estão sabendo que o meu carro quebrou, foi uma coisa que aconteceu essa semana. Eu não sou uma pessoa adepta a carros, eu não gosto de carros. Para mim, carro é um meio de transporte, somente um meio de transporte. Então, eu não cuido muito, né? Eu dou a manutenção básica, pneu, freio, óleo coxinha, óleo amortecedor, água, óleo, esse tipo de coisa. Mas, a parte mesmo grossa do carro, eu não vejo. E eu acho que a única revisão que ele fez foi a dos 5 mil quilômetros. E agora ele está com quase 80 mil quilômetros. Já faz quase seis anos que eu tenho carro. Seis anos? É, acho que seis. Uns quatro a cinco anos que eu tenho carro. E assim, sinceramente falando, eu levei para a concessionária para fazer essa revisão e aí descobriu que tem um monte de coisa. Se eu for pegar o valor e dividir por meses durante esses anos, sai menos de 100 reais. Eu não vou falar o valor também, para vocês não pegarem quanto é que eu gastei. Mas sai menos de 100 reais por mês de manutenção do carro. Então, é um carro que, para mim, valeu muito a pena, porque eu não estou cuidando dele. Isso aqui, bababá, bababá. Mas, hoje, você precisa tomar cuidado com o carro. Os cuidados básicos, como eu disse, eu tomo. Até o Thiago, ontem, na live, falou mas, coisa, você tem que ter os cuidados de segurança. Cuidados de segurança, eu tenho. Pneu, eu troco. Como eu disse, pastilha de freio. O disco do freio, olhar como é que está. Amortecedor, calibrar. Óleo, água. Esse tipo é coisa básica. Aí, o carro faz um barulho, eu levo para ver o que tem. Às vezes, não é nada. E eu só levei porque o carro começou a fazer um barulho diferenciado. E aí, deu três, quatro dias, o carro continuou fazendo barulho. Eu falei, não, tem que levar. Até porque faz tempo que eu não faço uma revisão, não faço nada, tá? Mas, tá, tudo bem. O canal está indo muito bem. Eu queria agradecer a todos vocês. Minha comunidade, vocês são fantásticos. Neste momento, eu estou com 21.945 pessoas inscritas no canal. Quase 22 mil pessoas. Estou muito feliz com isso. Tiveram 519 pessoas inscritas nos últimos 28 dias. Eu baixou minhas visualizações em 9%, que eu já esperava, porque eu deixei de fazer alguns vídeos aí durante esses meses, porque durante esses últimos 28 dias, porque é cansativo. Live e vídeos. Mas, o tempo de exibição em horas aumentou em 12%. Eu estou com 16.025, 16.005, 16.500. E a receita subiu 2%. E o YouTube me pagou! O YouTube me pagou! Estou muito feliz. Não sabia se ia vir esse mês ainda. No dia 21, hoje que dia que é? Hoje é dia 23. No dia 21, 22 apareceu o banco de rendimento. Para quem não sabe, quando você recebe remessa do exterior, é bom você ter um banco que faça isso. Ah, mas o Itaú, o Bradesco fazem. Eles fazem. Tocou o celular aqui, perdão, que eu estou esperando o cara do carro, da mensagem, dizendo que o carro está pronto. O Bradesco, Itaú, Santander, todos eles fazem, mas as taxas que eles cobram não valem a pena. Eles cobram uma taxa, mais o valor da remessa, mais o valor da transação, que é a cotação do dólar, que o banco tem a cotação dele do dólar. Ah, mas isso é errado. Mas é em cima disso, isso é aquilo que está dentro da lei. Então, acaba saindo para mim e trabalho com o Banco Itaú, não vale a pena. Vale a pena eu utilizar o Banco de Rendimento, que é um banco para receber remessas do exterior, e ele me cobra 20 dólares por remessa. Então, se eu for baixar 100 dólares, 20 dólares é deles. Se eu for baixar 400 dólares, 20 dólares é deles. Se eu for baixar 10 mil dólares, 20 dólares é deles. O que eu acho melhor. Então, para vocês entenderem, quem tem curiosidade, eu não recebo todo mês do YouTube. Eu espero chegar a um X número, que representa uma porcentagem Y do valor que eu recebo. E aí, eu peço para baixar, e aí eles pegam esses 20 dólares para eles, e representa um número pequeno em comparação ao número que eu estou recebendo. Eu prefiro fazer isso. Então, não é todo mês que eu recebo do YouTube. A última vez que eu recebi foi em abril, para vocês terem uma ideia. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Seis meses praticamente depois eu estou recebendo de novo. Gente, o vlog está muito grande. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, por me fazerem feliz, por serem meus amigos, colegas, pessoas deliciosas que sempre estão aqui colaborando comigo. Já conhecem, curta e compartilha, envia esse vídeo para alguém. Se você sabe de alguém que gosta de mim, não sabe como baixar, fazer os negócios aí, indica para a pessoa. Aqui do lado ficou aparecendo eu duas vezes, porque eu não tinha o vídeo cru para postar aí para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!